Oi gente, o vídeo de hoje é de dica e eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Vamos lá? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como preparar o brócolis. Tem muita gente que não sabe, então eu vou dar essa dica de como cortar, higienizar. Esse aqui é o brócolis ninja. É um vegetal muito bom, gente, de consumir. E eu vou começar a cortar ele e vou explicando alguma coisa aí para vocês. Bom, eu começo assim, gente, olha. Eu vou separando os buquezinhos assim, tanto com essa faquinha de serra, como pode ser com uma faca grandona. Eu vou separar e vou colocar todos aqui. Aqui eu tenho uma faca maior, ó, a faca maior também dá para cortar, gente. Aí vocês se adaptem com a faca que vocês acham melhor, tá? Então eu vou cortar todos os buquezinhos assim. Eu vou cortar com a faca pequena, gente, porque eu acho mais fácil. Ó, é só por aqui, simples, né? Ó, é rapidinho. Separa os buquezinhos bem rápido. Eu vou separar ele todo. E eu estava falando, gente, que o brócolis é bom consumir. Todo mundo faz cara feia para o brócolis, né? Mas ele não é ruim, não. Vocês vão ver. O sabor é bom. Para quem já come brócolis, sabe que é bom. O brócolis, ele é um vegetal muito legal, gente. É bem amigo da gente mesmo. Eu ouvi dizer e sempre disseram para mim, desde pequena, que o brócolis, ele é muito rico em cálcio, potássio, ferrozinho. Porque tem tanta vitamina, gente. Tem umas vitaminas assim, vitamina A, B1. Ih, é tanta coisa. Até a vitamina A, ele tem. Então é legal. Já que tem tanta vitamina, é legal a gente consumir, né? Fui conversando com vocês e já terminei. É rapidinho, ó. Aqui, ó. Toma cortadinho, não é separado. E agora, o que eu vou fazer? Vendo, ó. Tá aqui. Eu vou lavar um por um. Gente, eu vou encher essa vasilha com água. Olha. Vendo, ó. Vou encher com água. Um pouquinho de vinagre. Só um pouquinho. Eu vou deixar esse brócolis aqui, de 10 a 20 minutinhos. Para que, se tiver algum bichinho, alguma coisa, ele vai sair, tá? Ele vai ficar todo boiando aqui na água. Aí, daqui uns 20 minutinhos, eu volto para mostrar para vocês. Bom, gente. O brócolis já ficou aqui nessa solução de água e vinagre. Por 20 minutinhos. Eu vou tirar daqui. E vou lavar em água corrente, tá? Vamos ver as sujeirinhas, pessoal. Ó, gente. Tá vendo? Bem de pertinho. Sempre tem, olha. Por que que eu gosto de lavar, de deixar assim no vinagre, olha. Sempre tem sujeirinhas. Deve ter algum bichinho aqui. E eu vou lavar o brócolis na água corrente, não tem segredo. E já eu volto. Gente, o brócolis já está lavadinho. E eu tenho aqui uma panela. Essa panela aqui, tem que cozinhar macarrão. Já tem o água aqui. E eu vou colocar um pouquinho só de vinagre. Eu já tenho no vídeo de cozinhando os ovos, gente. Que eu falei para vocês que eu coloco o vinagre para cozinhar as coisas. Porque o vinagre, ele não deixa a panela ficar manchada, tá? Ó, eu coloquei um pouquinho de vinagre. Eu vou colocar aqui o escovedor do macarrão. E já vou colocar os brócolis, tá? E vou fazer o brócolis no vapor. Porque assim a gente aproveita mais as propriedades dele. Mais os nutrientes, tá? Se você cozinhar em água, vai tudo embora, gente. Então, o legal é você cozinhar no vapor ou comer cru. Cru eu já não gosto. Eu prefiro assim. Aí, de repente, você fala assim. Suça, eu não tenho uma panela de cozinhar macarrão. Como que eu faço? Sei lá, de repente, você casou agora e não tem essa panela. Tem muita gente que não tem mesmo. O que que eu faço? Se você tiver uma cuscuzeira, também é bom. Nossa, isso já piorou. Cuscuzeira eu não tenho mesmo. Então, o que que a gente faz? A gente vai dar uma inventada aqui. E vai ficar muito legal também. Bom, é só pegar uma panela normal. Colocar essas peneiras aqui. Isso aqui nem peneira não é. Ó, é de fritura. É bem baratinho, gente. Coloca água ali no fundo da panela. Normal. Coloca essa peneira também, gente. Bem facinho. E eu vou colocar o brócolis. Ele vai cozinhar no vapor a mesma coisa. Aí, ó. Vou tampar a panela. Aí, ó. Vou tampar a panela. E ele vai cozinhar no vapor a mesma coisa. Vai dar o mesmo efeito do outro, tá? Então, não é por falta de panela que vocês vão fazer esse brócolis na água. Vamos fazer no vapor, que é bem melhor. Aqui é assim. E aqui, eu vou tampar a panela. Vou tampar a panela. Vou levar pro fogo. E eu vou decidir o ponto que eu quero. Eu gosto meio al dente. Eu não gosto muito mole, não. E o que que é al dente? Al dente é meio durinho. Ele é cozido por fora e no meio. É como se ele estivesse meio cru. Tá? Eu vou levar pro fogo. Ele começar a ferver. Eu abaixo o fogo e deixo ele lá. Mas, de vez em quando, eu venho. Então, garfinho. Espeto. Se tiver no ponto que eu gosto, eu desligo e pronto. Gente, meu brócolis tá aqui. Há uns 10 minutos cozinhando. E eu vou ver se ele já tá no ponto. Ó. O garfinho entrou com facilidade. Tá vendo, ó? Então, ele já tá bom. Vou desligar. E olha, gente, a panela. Eu coloquei vinagre. Não deixou mancha. É muito pouquinho, ó. Fica essa marquinha aqui, mas isso aqui sai fácil. Bom, isso aqui eu vou jogar fora. Gente, a tampa mancha dentro, tá? Ó, o vinagre é pra não deixar manchada a panela. A tampa, ela vai manchar, sim. O dedor, ó. Ele fica manchado, ó. Tá vendo? E aqui, a hora que o brócolis esfriar, eu vou colocar numa caixa plástica com tampa e vou guardar na geladeira. E eu não vou... Gente, eu não tenho o que explicar. Vocês podem fazer o quê? Comer assim, sem tempero, sem nada. Meu filho adora sem tempero, sem nada. Meu marido gosta com tempero. Então, aí vocês escolham temperar ou não, né? É a opção de vocês. Então, é bom pra quem tá fazendo aquela dieta. É bom consumir porque ele tem pouquíssimas calorias. Gente, o brócolis é tudo bom. Não tô fazendo propaganda gratuita do brócolis, não. Eu gosto realmente do brócolis. Aqui em casa, meus filhos gostam desde pequenos e eu nunca, nunca, gente, fui aquele tipo de mãe que fica assistindo pro filho comer a comida. Eu não. Quer comer, come. Não quer, não come. Eu acho que todo mundo tem o direito de ir e vir, de gostar ou não do alimento. Então, eu nunca insisti. Aí, não tô insistindo com vocês pra que vocês comam ou não, tá? É só uma dica pra quem gosta ou pra quem não conhece. E espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.